Tem cartas que, assim, já passou da hora da Konami lançar uma versão atualizada pra gente poder usar aquelas cartinhas que a gente tanto gosta, com nostalgia, mas com algum efeito que realmente funcione, né? E a gente vai exatamente fazer essa lista hoje. Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das Páginas Avalon Geek e fazia um tempinho que eu não falava sobre Yu-Gi-Oh! aqui no canal, em especial sobre Yu-Gi-Oh! Master Duel, Yu-Gi-Oh! Tradicional, porque a gente falou até um pouco recentemente sobre Rush 2, tem alguns vídeos aqui no canal se você quiser dar uma conhecida. Mas o que eu vim trazer pra vocês hoje é um vídeo de uma nova série que eu gostaria de fazer aqui com vocês, Top Cartas que Precisam de uma Versão Retreinada com Urgência. E vocês vão entender o que significa. Quem não acompanha o card game, fica tranquilo, porque a gente só vai falar de carta antiga, então se você só assistiu o anime lá antigamente na TV, você vai entender o que a gente vai estar falando aqui. Então desde já, deixa o seu like se você gosta de Yu-Gi-Oh! e se você quer mais conteúdos desses aqui no canal. Antes de eu falar a lista das cartas que eu entendo que precisam de uma versão atualizada, eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês como isso funciona. Não é de hoje que a Konami, conhecendo ali o público e como nostalgia vende, vem lançando monstros retreinados, versões atualizadas e mais competitivas. Tudo isso pra transformar aqueles monstros tão emblemáticos em algo que a gente pudesse usar. Então eu vou trazer aí pra vocês uma lista de cartas que podem ganhar versões com efeitos melhores, que pelo menos sejam úteis no card game de hoje em dia. O primeiro deles, sem sombra de dúvidas, que eu acho que é um dos grandes desperdícios do jogo, é o guardião do portão Gate Guardian. Esse monstro tão emblemático lá da época do Reino dos Duelistas foi muito famoso na época do anime. Muita gente gostava dele, ele parecia ser muito forte, emblemático. Tanto no anime quanto no próprio mangá, ele tem uma série de efeitos, as partes funcionam de formas separadas. É muito interessante como ele funciona nessas outras mídias. Mas quando ele veio pro card game, ele simplesmente se tornou um monstro muito difícil de invocar pelo fato de ter apenas 3.750 pontos de ataque. O que na época até era bastante, mas a gente sabe que com o passar do tempo e a evolução do card game, esses pontos de ataque de maneira nenhuma justificam o trabalho que você tem pra invocar Sanga do Trovão, Kazidin, Suidin, e depois sacrificá-los pra invocar o guardião do portão da sua mão. É muito trabalho pra praticamente nenhum resultado. Então, essa é uma carta que deveria já ter ganhado uma forma retreinada com algum efeito interessante, ou por que não vários efeitos, e eu espero que isso aconteça em breve. Próxima carta, e a gente vai entrar aqui um pouquinho no filme da Pirâmide de Luz, o que me faz ter um pouco menos de esperança que isso possa acontecer, mas quem sabe, Tenen, a Grande Esfinge. Pra quem não lembra, esse é o grande boss final do Anubis no filme que foi lançado lá em 2004. E essa carta, ela exige pra ser invocada que tanto Andro Esfinge quanto Esfinge Tereia sejam destruídas ao mesmo tempo. E essas duas cartas só podem ser invocadas com requisitos específicos da Pirâmide de Luz, o que torna a invocação dessa carta muito complexa pelo efeito dela ter única e exclusivamente o aumento de ataque em 3 mil pontos até o final da fase, ainda pelo preço de pagar 500 pontos de vida. E isso só quando essa carta for invocada especialmente, ou seja, você nem pode ativar todos os turnos. Então, essa carta, embora eu ache bem mais improvável, merecia sim uma versão retreinada com efeito decente, ou pelo menos uma invocação mais fácil. Quem sabe ali, uma carta da Pirâmide de Luz mais fácil de fazer com que as condições de invocação dessa carta sejam realizadas, ou ignorando termos de condição e invoque ele direto do deck. A gente pode pensar em algumas coisas. Voltando pro anime clássico, a próxima carta é o Sábio Negro, ou Dark Sage. Essa carta que é uma combinação, praticamente, do efeito do Mago do Tempo com o Mago Negro. É uma carta muito emblemática pra quem assistiu o anime, e só o anime, porque ela não tá no mangá, de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. E, infelizmente, ela nunca ganhou uma versão retreinada com efeito melhor. O efeito da carta em si não é ruim, ele adiciona uma carta mágica do deck para a mão, mas considerando que pra invocá-lo, você precisa sacrificar um Mago Negro logo após utilizar o efeito do Mago do Tempo, e você ainda tem que dar a sorte de conseguir que a moeda que você usa no efeito do Mago do Tempo caia na posição certa, é algo muito situacional, o que exige muito esforço, muitas cartas para um efeito que pode ser resolvido com a substituição de alguma outra carta mais simples, embora talvez não tão genérica. Então, eu acho que essa carta, por ser um emblemático de um upgrade do Mago Negro mais idoso, como um verdadeiro eremita, merece uma versão atualizada. E terminando aqui, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, a última carta que a gente vai falar desse anime é justamente a besta mística Serket. Essa carta que era utilizada pelo Odion e que era dita como uma semi-deusa, uma carta que subordinava e protegia o templo onde a carta de Ra ficava escondida e protegida, no anime e no mangá ela é muito interessante, embora no card game ela apenas ganhe 500 pontos de ataque toda vez que destrói um monstro. Não é ruim, mas considerando que você não pode controlá-la sem a carta do Templo dos Reis, ela acaba se tornando ali bem desnecessária. É um monstro nível alto que faz muito pouco, considerando que basta destruir a carta mágica que ela acaba indo embora. Então, a carta faz muito mais do que o próprio monstro. Eu gostaria de ver uma versão retreinada dessa carta também. E passando para o GX um pouquinho, antes da gente terminar esse vídeo, o herói do destino, mestre do horror. Essa carta tem um efeito muito interessante, que é justamente que após ser invocado, ele pode invocar dois heróis do destino, do cemitério, inclusive ele também impede que esses monstros sejam destruídos naquele turno e também que você tome dano em batalha. Além disso, o ataque e a defesa deles é determinada com base na combinação do ataque e defesa de todos os heróis do destino que você controla, mas a invocação dele é bastante complexa. E é esse o ponto em que a gente tem que pensar. Para poder invocar o mestre do horror, você precisa estar com a prisão da torre do relógio ativada e então destruí-la quando você tiver quatro ou mais contadores. Algo que vai levar um determinado tempo, a menos que você foque o seu deck em adicionar contadores desta carta, o que também não tem lá tanto suporte, mas mesmo assim você vai precisar de algumas cartas para poder trazer esse monstro ao campo e quando ele for invocado, honestamente o que vai acontecer não é nada tão extraordinário assim. Então pessoal, essas são as cartas que eu acredito que precisam de uma versão atualizada para serem funcionais dentro do jogo e poderem unir ali um pouco daquela nostalgia com a jogabilidade. Lembrando que eu não estou falando que todas elas são tão horríveis assim, mas que quando a gente avalia ali o custo-benefício, vale a pena invocar, em todas elas a gente vai chegar à conclusão de que não, não vale a pena invocar. Então meus queridos, contem aí para mim nos comentários se vocês estão de acordo com essa lista ou se vocês acham que tem outras cartas que precisavam de versões atualizadas com efeitos melhores. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de comentar, se inscrever e deixar o like no vídeo para dar aquela força, inclusive se vocês gostam de Yu-Gi-Oh! e querem mais vídeos assim no canal. Um grande abraço e até mais!